Babado, confusão, gritaria, é lógico que nós temos cartas do destino no ar. Hoje estamos muito bem acompanhados, né, Rô? Sim, com o nosso mascotinho Madruguinha. Pra quem não lembra dele, ele morava na TV e agora foi adotado pelo pai do Rodrigo. Sim. E tem vida boa. Tem, e ele vem aqui só de vez em quando, dá uma passeada, né? Pede carinho, Madruga, pede pra ir pro ar, pede. Não vai pedir agora. Não vai querer, né? Tá cansado, tá ofegante, ele desceu correndo, tá velho, né, filho? Gordo. Tá velho. Enfim. Cartas do destino. A carta tá aí? Na minha mão. Nossa, a última história. Na minha mão. Pistola da vida, pistola da vida. Eu só quero saber o que que tem. Ai, você aí de casa, manda aí sua história pra gente. A gente promete que a gente não conta quem que é. Manda aquela fofoca quente. Isso. Ó, você quer saber? Ai, não tenho fofoca. É só você pensar assim, ó. Quando você fala com a sua amiga assim, ó. Amiga, nem te conto. É isso. É o que vem depois. Ó, Madruga. Nem te conto, né, Madruga? Nem te conto. Nem te conto. Aí na sequência vem. Minha chefe. E aí vai. E a história vem rolando. Bom, vou abrir a carta do destino de hoje. Vamos lá. Pra gente resolver esse dilema e dar a nossa opinião, que é muito importante. Se hoje o Madruguinha vai dar a opinião dele também, né? Vai dar a opinião dele, cachorral. Nossa senhora, esse cachorro tá puro ácaro. Se você passar a mão no olho, cai o olho. Vou ler, hein? Vai. Madruga, presta atenção nessa história. É cabeluda. Vai. Mais cabeluda que o seu sovaco. Nossa, que história zona. Olha aqui. Grande, né? Vamos lá. Não podemos falar nomes, mas sabemos que a carta veio de Presidente Prudente. Nossa, toda a nossa região. Atenção Prudente. Atenção Prudente, essa história rolou aí, hein? Presta atenção, liga os pontos. Olá, Miri Rodrigo. Tenho uma história cabeluda para contar. Minha sogra vai casar em breve. E ela é extremamente muquirana. Pera, a sogra vai casar? A sogra dela vai casar. E ela é extremamente muquirana. Mão fechada. Isso. Essa mulher economiza em tudo. Ela chega ao cúmulo de fazer comida com produtos que estejam quase fora da validade. No Natal, deu presente para o meu marido um conjunto de molho de churrasco fora da validade. E para mim, ela deu um brinde que ela ganhou quando comprou cosmético. Não julgo, eu faço isso. Eu reutilizo presentes. Presentes que eu ganho. Presentes que eu ganho. Claro que não. E eu não gosto, eu repasso. Ah, mas até aí, né? Eu repasso. Mas fora da validade? Não, fora da validade não. Aí já ia pegar pesado. Sabe aquelas prateleiras que tem no mercado que são mais em conta? Aqui, produtos prestes a vencer. Ela vai lá. É lá e compra. Oh, mas no Natal. Oh, mas não, tudo bem. No Natal. Tempero de coisa para Natal, vai. Ela podia até dar um temperinho, um presentinho, um mimo, né? Mas olha, eu conheço gente assim, viu? Eu conheço. Aqui na TV tem duas pessoas. Conheço gente assim, muquirana. Conheço. Deve ser de Capricórnio. É. A mulher. A que eu conheço é de leão. Mas deve ter uma... Eu conheço uma pessoa de leão que é assim aqui, ó, da TV. Da TV? É. Loira, cabelos compridos. Leonina? Eu? Já foi da nossa equipe. Ah, Celina! É, Celina é assim, ó. É verdade. Pois bem, continuamos. Continuemos. Pois bem, o casamento dela será na casa do noivo. Ela deve ser separada, viúva, né? Não havia cadeiras para todos os convidados. Então, ela deu a ideia de usar as decorações de jardim como pedras e banquinhos. para as pessoas sentarem. Eu já não ia. É, você já... Pediu também para que eu, meu marido e a minha cunhada cozinhássemos para 65 pessoas. Mano! Eu não estou acreditando. Assim até eu caso. Né? Pedir, jogando as coisas para frente. Tentamos explicar que não tínhamos condições de cozinhar para tanta gente. Ainda mais considerando que só teríamos uma cozinha comum para usar. Por isso, ela sugeriu preparar tudo com antecedência e congelar para o dia da festa. A mulher tem solução para tudo, gente. Ela ia servir comida congelada no casamento. Ah, não. Ah, não. Rô! Ela sugeriu preparar tudo. Ou seja, não, não tem cadeira. Ok, senta na pedra. Exatamente, é aquele ditado, não tem cadeira, puxa, arrasta a cadeira e senta no chão. Isso. Não tem comida. Não tem problema, você cozinha. Você cozinha. Não casa. Ah, mas não dá para cozinhar. Não casa. Depois, notamos que havia... Que não havia pratos, nem talheres, nem copos e nem utensílios suficientes para o evento. Foi aí que ela fez uma publicação... Ah, não. Eu estou com medo de ler. Foi aí que ela fez uma publicação no Facebook, pedindo para as pessoas louças para usar na festa. É claro que ninguém respondeu. De acordo com a minha sogra, garçons e funcionários seriam uma despesa desnecessária. Ela esperava que nós cozinhássemos e servíssemos a todos. Servi também. Eu estou em choque essa história. Por último e não menos importante, em vez de convites tradicionais de casamento, ela mandou um convite eletrônico pelo WhatsApp. Dúvida. Dúvida da nossa telespectadora. Minha dúvida é, posso deixar de ir no casamento? Mas com certeza. Ah, não sei. Mas com certeza. Da sogra ainda, casamento da sogra. Anônima. Mas será que elas não têm uma boa convivência? Será que ela não é assim, tipo, só no casamento? Gente, sério. Na boa. Assim, ela não tem condições, assim, de fazer... Mas ela é menor a Rô. Não, mas de ir no casamento, não. Eu estou indignado que... Isso aqui não é nem um dilema, assim, né? Isso é um absurdo. É um absurdo. Exatamente. Não é nem um dilema. É um absurdo. Não, você não vai no casamento porque esse casamento não vai acontecer. Entendeu? Não, isso ia acontecer... Porque não tem como. Se acontecer, você não vai ter... Não é o outro. Não é pra ir, Madruga? Não é? Não é. Então vem aqui da sua opinião. Vem aqui da sua opinião. Primeiro, não vai ter comida. Não vai ter onde sentar. Não vai ter nada. Eu iria, porque, poxa, você é casada com o filho dela. Eu iria mais em consideração ao seu marido. Mas o que eu já aviso é que você não vai fazer nada. Que você também não tem condições de fazer. Ai, sei lá, muito esquisito essa gente... Eu só acho que tem que todo mundo negar tudo pra ela se virar sozinha. Você não acha? Sim. Ou faz um evento menor, só com as pessoas próximas. Vai no cartório. Faz um churrasco. Isso, faz um churrasco. Vai no... Eu vou falar. Vai no boi bom na churrascaria aqui, que anuncia comigo aí no TV Oferta. Ela não vai querer pagar. Vai ser barato. Ela vai querer falar que cada um paga o seu. Você acha que isso é certo? Melhor do que botar o povo pra trabalhar. Você vai no meu casamento e você paga pra você ir no meu casamento. E você daria presente? Pra ela? Não, já que eu tô trabalhando no casamento dela. Ai, minha filha, olha, sei lá. Você devia ter visto isso antes de casar. Exato. Porque agora que casou, já tem ela de sono. Eu não tenho nem resposta pra esse dilema. Tiveram sinais, com certeza. Tiveram sinais. Tiveram sinais antes disso. O que você faria? Hã? Quem você de casa faria? Renato, o que você faria? Você iria no casamento, Renato? Não iria? Não daria presente, nada? Nada. Você iria, Torrente? Também não? Não. Nem se fosse a sua sogra? Ai, gente. Eu ia pra dar risada. Mas aí você ia ter que trabalhar se você fosse. Você ia ter que fazer comida, você ia ter que ser serviço. Não, eu não. Eu iria, mas falaria que não ia trabalhar. Isso, isso. Entendeu? Eu faria isso. Faz isso, moça. Se eu tivesse consideração, fala que você vai, mas fala que não tem condições de você trabalhar. Você é cozinheira? Já trabalhou em bife? Não? Então, se for, cobra. Não vai, cobra. Tem que ir com o, né? E manda a sua sogra se tratar, né? Fazer um... Tem mais. Se eu fosse você, eu falava com o filho dela. Fala com o seu marido. Também acho. Fala pra ele. Fala, ó, sua mãe tá passando dos limites. É aquele velho ditado, né? Será que ele também é? Ela quer usufruir com as coisas dos outros. Ela quer dar uma festa a custo dos outros. Aí é fácil, né? Bota o pi aí, Bob. Ela quer... É. Aí é fácil. Aí é fácil. É a mesma coisa de você fazer um churrasco na sua casa e falar, eu ofereço a casa. Não, mas aí tudo bem. Você já tá dando a casa. Ah, mas só a casa. Não. Ué? Que susto. Também. Achei que ele tava morrendo. Ele roncou. Ele deu um ronco. Eu assustei. Achei que ele tava morrendo. É o churrasco sacolinha. É. Churrasco sacolinha. A Bata tá perguntando aqui no meu ponto se você concorda com o churrasco sacolinha. Eu concordo. Mas não como uma festa de, tipo, se fosse uma reunião de amigos. Ah, vamos lá pra casa. Cada um... Vamos fazer um churrasco na piscina. Vamos. Cada um leva sua carne, o que vai beber e tudo mais. Mas daí um leva picanha e o outro leva um saco de pão. Não. Aí tem que combinar certinho. O combinado não sai caro pra festa. Mas festa de casamento, essa festa aí de casamento, essa mulher... Um absurdo. Um absurdo. Um absurdo. Doida, 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 doida. Então, se for, vai, mas não trabalha. Fala que você não vai trabalhar. Mas eu acho que eu tinha que cancelar logo esse negócio de festa logo de cara. Fala com o seu marido, fala, cancela essa bosta, não vai ter festa nenhuma, não vai casar. Não. Não vai casar. E o noivo nessa situação? O noivo tá sabendo disso? Coitado, né? O noivo tá sabendo disso? Não, é um vendido na história, né? Informa todo mundo. Informa todo mundo. É um vendido. Ela já tá mandando, já tá sendo tóxico e manipuladora antes de começar. Eu acho que ela tá desesperada pra casar. Ela tá de todas as formas desesperada pra casar. Acho que o primeiro casamento dela não deve ter dado certo, deve ter sido ruim, não deve ter tido festa. Ela tá desesperada também. Manda o desenrolar dessa história, por favor, se teve o casamento ou não. Gente, pega as duas... Já que é pra fazer merda, pega as duas escovinhas de dente, junta. E quietinho. Fica de boa. E quietinho. Mas eu quero saber o desenrolar dessa história. Eu também. Conta pra gente, quando vai ser essa festa? Eu quero ir. Aquela coisa na carta? Me convida? Eu vou de garçom. Agora eu vou. Eu trabalho. Não, você tem que trabalhar? Eu trabalho, só pra ter esse entretenimento. Não, você tem que ir de Go Go Boy. Só pra ter esse entretenimento. Fazer um strip lá. Não, mas aí tem que ser na despida de solteiro. Mas eu quero saber. Eu vou pra Presidente Prudente, me chama. Eu vou de garçom. Tá bom. Pode ir. Eu vou de presença VIP. Presença VIP, boa. Ex-BBB. Vou sentar na pedra lá no chão. Tomara que chova nesse dia. Tomara que chova pra cacete. Aquela lamaçal danada, as pedras, tudo voando. Coitada, coitada. Tomara que chova pra ela tomar vergonha na cara. Aí ninguém vai. Não vai levar sacolinha, não vai levar nada. Ela recebeu, ela mandou o convite pelo Whats. Ah, tudo bem. Tudo bem. Convite eletrônico tá na moda. Ah, tá nada. Mas ela é velha. Não, mas ela quis economizar, mas tá ok. Tá bom. Tá válido. O convite foi o menos pior de tudo isso. O convite é o menos pior de tudo. Menos, 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 menos. É isso. Tá bom, então tchau. Dilema resolvido. Dilema resolvido. Não vai. Ou melhor, vai. E fica o nosso telefone aqui embaixo pra você mandar o seu caos aí. Até o próximo. Até o próximo. Toda a carta você fica nervosa. Eu fico também. Nossa, tudo nervoso dentro. Não, mas eu tô indignado. Não tô nem nervoso. Eu tô assim, ó. Eu tô embasbacado. Eu tô embasbacado. O ser humano não tem limites. Não, não tem limites. Não tem noção. Não. Noção. É isso que a pessoa não tem. Coitado do cara, né? Tá casando tudo ali. Tá casando tudo errado. Eu já largava ali. Tá tudo errado, gente. Por que que alguém de fora não avisa? Nessa hora que a gente tem que ter amigo pra avisar. Falar, ó, vem cá, vamos conversar. Vamos conversar um pouquinho. Conversar um pouquinho. Beijo. Vai ser a sua vida. Tchau. Semana que vem. Tchau.